Estamos ao vivo aqui do bairro, né, litoral, junto à esquina da Mário Tota, né, onde onde à noite, onde ontem à noite esse bairro automaticamente ficou sem luz, com a queda daquele poste lá onde que tem o... como é que era o chão? Maritota com a Sérgio Dias, né, olha só, hein, bom, com um poste, três postes tiveram problemas aqui ontem à noite, né, tá, mais um aqui dessa casa do vizinho que foi quebrada, o pessoal ficou sem luz ontem, né, a senhora não sabe me dizer se tem, se faltou luz hoje de manhã por aqui? Não, hoje de manhã não faltou luz, eles arrumaram ontem, eles arrumaram ontem mesmo, só que ali, ó, o poste ali, ó, que tá ali, tá pela metade, deixaram ali pela metade, tá, daí vieram pra arrumar no caso agora. Vieram trocar o poste. Vieram trocar agora o poste, né, mas o que que acontece, caminhão passou e levou os postes tudo aí, ficou do jeito que tava. Esse acidente aconteceu ontem à noite aqui, né? Exatamente, de tarde, né? Ah, e não foi notificada a companhia de energia elétrica, não sabe se foi ontem à tarde? Foi, que hora mais ou menos? Ah, foi a partir das seis horas, a partir das seis horas da tarde. O caminhão passou por aqui e foi levando tudo. Nossa, foi demais, foi o maior susto, né? Porque imagina, quebrou um poste da residência da vizinha. Não, não foi só esse, quebrou todos os postes aqui, ó. Esse aqui, ó, ficou quase no chão, é aquele que foi pro chão, quebrou. Os postes de casa. Os postes foram, nessa rua que todos os postes caíram, entendeu? Inclusive, caiu um bem na frente da minha casa ali. As crianças estavam brincando, todo mundo estava brincando. Que horror. Oi? Que horror. Foi horrível, foi horrível. Sabe? Daí a gente ficou sem luz, tá ok. A gente entrou em contato com a CELES, vieram, sim. Né? Não, vamos ligar, vamos ligar, ligaram de madrugada e coisa. Mas a gente acordou com luz e, o que que aconteceu? O que que é a minha indignação? O poste cortado pela metade? Como assim? E se passa um caminhão agora de manhã? Leva tudo de novo. E daí? Tá me entendendo? Sim. Aí, aí complica. Aí tem criança que, porque as aulas começaram, as crianças vêm, vêm pra escola. A única coisa que eu não quero aqui, sabe, é que os postes ficam, esses postes são tão podres. Isso não aconteceu só aqui. Isso aconteceu lá na, 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 São Francisco também, se eu não me engano. Que foi postado no Facebook, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, tem que ser averiguado, sabe? Vocês ficaram sem luz, quanto tempo? A gente ficou sem luz... É uma e meia da manhã, duas horas. É. Eu fiquei até agora de manhã. Até por umas... E a carne e a comida na frigideira, vizinha? Sim, estraga tudo, né? Não deu tempo pra estragar, mas congelou tudo, entendeu? Ótio. O que a gente tem dentro de casa, o que a gente tem micro-ondas, geladeira, que nada, porque ninguém espera nada, acha o quê? Queima tudo. A senhora sabe que a senhora tem o direito, né, de todos os aparelhos domésticos, elétricos, podem ser pagos pela ceia, né? É lei. Estragou, comprova que foi estragado naquele dia, aquela hora aí vai ser arrumado, vai ser ressarcido. Tá, a questão aqui, divulgando aqui, a questão, eles vieram, fizeram o trabalho deles, sabe? Eles arrumaram a luz, vieram... Ligaram precariamente e agora estão trocando. É, estão trocando agora. Só que eu não queria que ficasse no estado que tava, é que o poste pela metade, entendeu? Não tem como ficar um poste pela metade e passar um caminhão que leva tudo de novo, né? Porque caiu tudo aqui, tudo, foi horrível. Bom, agora vai ser colocado... Ó, Alexandre, olá, ó. Vai ser colocado os postes grandes de concreto no lugar daqueles pequenos de madeira, né? É isso? Sim. Se o senhor quiser dar uma olhada ali, inclusive aquele poste ali tem anos, eu moro aqui há 30 anos, certo? 30 anos aqui. Eu moro há 30 anos. Tem anos aquele poste. Todos eles aqui são muito velhos. Aqui, ó... Mas é o poste dessa tua vizinha aqui, ele quebrou, né? Sim, porque ele veio passando tudo. À medida que o caminhão passou, foi puxando, né? Imagina o susto dela aqui. Foi horrível, foi horrível pra todo mundo. Porque eu aqui, ó, a minha vizinha aqui, nós, todo mundo, a gente tava com as crianças tudo aqui. Isso aconteceu na nossa frente. O caminhão parou, foi embora? Como é que foi a situação? Não, ele veio, ele deu ré. Eu não posso te confirmar com certeza se foi o caminhão, mas foi depois disso que aconteceu, entendeu? Ontem, na verdade, o poste tava... Tava torto, já. Ontem, ontem. Ele quase aconteceu uma tragédia pra eles virem trocar o poste. Fala com a gente aqui, como é que é? Tudo bom? Na verdade, eu acredito que, tipo, caminhão ou não, não interessa, entendeu? O fato é que o poste estava podre. Teve que quase que aconteceu uma tragédia pra vir trocar os postes. O poste tá ali, ó, pode mostrar o toco. Ele tava podre. Podre de verdade, entendeu? Não é questão de caminhão ou não. A questão é que já era pra ser trocado há muito tempo. Há muito tempo, entendeu? A indignação aqui é grande. Porque o medo e o pavor que nós passamos ontem ali. A gente tava tomando café. A menina tava junto conosco. Eu chamei ela pra tomar café. Tinha um monte de crianças ali. Por segundos, por segundos, as crianças subiram em cima da calçada. Porque senão tinham atingido eles, entendeu? Então, a indignação aqui da população, dos meus vizinhos, do pessoal à volta, estamos indignados, sim. Porque é um descaso, entendeu? É um descaso. Ontem foi falado que os postes da Fernandes Bastos estão sendo trocados. Que bom, beleza que os postes da Fernandes Bastos estão sendo trocados. Mas eu acredito que aqui na vila também tem que ter uma atenção, entendeu? A gente também paga imposto, a gente também paga água, paga luz. A gente é ser humanos, entendeu? E a gente foi dormir com o coração apertado. Apertado mesmo, porque eram nossos filhos que estavam na rua. E que bom que vocês deram um pouquinho da palavra pra gente, entendeu? Pra gente poder botar um pouquinho pra fora. Eu não tô acusando ninguém. Eu acho que os responsáveis mesmo eram eles que tinham que vir e trocar o poste há muito tempo atrás. E é isso, gente. Bom, o pessoal tá aqui, o pessoal ligou. Nós tivemos várias ligações pro Dimensão, né? Aí o Dimensão veio... Pra isso já que é a comunidade, ver o que que tá acontecendo. Porque ligar pro jornal, pro Dimensão, e dizer que caiu o poste, a gente não sabia onde é que era. Hoje nós estamos sabendo, a gente veio. Ontem à noite passou por aqui o colega nosso, repórter, batendo umas fotos na hora. Então, a gente tá cobrindo o bairro de vocês pra ver o que pode ser feito, né? Sim. Pelo que nós entendemos agora, o caminhão tá aí, vai fazer a troca de três postes. Acabou de chegar, né? Graças a Deus, né? Vão trocar, vão fazer a troca depois de anos. Mas o susto foi grande. Pelo amor de Deus. A gente tava todo mundo... As crianças viram, ficaram aterrorizadas. O poste caiu na frente da minha casa, senhor. Não tem noção? Quase em cima do carro do meu vizinho. O carro vermelho que está estacionado ali mesmo. O seu carro. Porque eles foram caindo em sequência, um atrás do outro. Na verdade, aquele de lá, aquele poste ali, que está ali, o primeiro ali da frente da escola, ele caiu e puxou todos. Que tem o transformador. Ele caiu e veio puxando todos, estralando. Na hora, a gente ficou com muito medo de... O curto-circuito. É, de um fio arrebentar, entendeu? E, sei lá, é muito preocupante, gente. O que a gente passou... Ninguém bateu nele, então. Ele foi caindo mesmo. Não. Ninguém. Tipo assim, ó. A gente não sabe se bateu ou não. Depois do caminhão, passou. O poste estava inclinado já, então. É, mas ele já estava. Ele já estava inclinado porque o pé dele já estava podre. E no momento que... Não sei o que que deu ali, na real, porque não passou caminhão, não passou nada. Ele estralou. Chegou a hora. Ele deu uma estralada, se caiu um pouquinho e vem ao chão. Estourou. Estourou o transformador, já arrebentou. Fui puxando o poste, poste, né? É, e para a gente ver se os postes estão tudo podres. Não adianta botar um poste. É que nem eles cortaram o pé do poste ali, né? Se os postes estivessem bons, segurava ele. E foi ao contrário. Exatamente. Eles não tomam... Eles não fazem a vistoria diária como eles têm que fazer. Assim como esses aqui, tem vários postes por aí, estão tudo podres. Pô, poste de madeira que não era para ter mais. Estão tendo aí, ó. Eu acho, nós estamos ao vivo agora aqui do bairro Litoral, o Dimensão News, né? O Jornal da Cidade, como o pessoal fala. Eu acho que está na hora da CE. Pagam tanto funcionário por aí que estava na hora de uma fiscalização, né? Exatamente. Alguém andar por aí, olhar os postes, anotar o local, para o pessoal ir trocando e arrumando. Porque realmente o vizinho aqui tem razão. A gente tem andado, feito tanta reportagem e a gente olha como tem poste caindo que pode trazer um perigo muito grande. Depois que acontecer, não adianta reclamar. Pode provocar um incêndio, pode provocar uma morte. Tem uma escola aqui do lado, né? Deu meia hora depois da saída, que escorou tudo. Deu meia hora a saída da escola. E se fosse na saída da criançada? A saída da movimentação meio-dia, isso aqui enche de carro. Tudo criança ao tamanho dela, assim, ó. Isso aqui é um, né? Um cruzamento vai e vem de mercado, tudo. Um tragédia aqui a CE, tá louco. Eu acho que a CE está na hora da CE abrir um pouquinho os olhos, né? Se é com a CE ou se é com outra empresa. Mas o pessoal paga o consumo da luz. Aqui, todo mundo aqui, todo mundo é contribuinte. Então, tá na hora dessa companhia de energia elétrica dar uma olhada, colocar um carro, uma fiscalização na rua. Não só aqui no bairro litoral, mas em todas as cidades, em todos os bairros. Que a coisa realmente... Não tem mais de consideração na hora do atendimento. Eu penso que, além dessa questão, desse sinistro que aconteceu aqui, com um grande perigo para a população, nós temos uma outra questão que a CE não está dando a devida atenção, que é a leitura. Por exemplo, eu sou proprietário dessa casa aqui, na Sérgio, dia 55. Nós temos ali dois relógios que não dá, se tu for ali agora, tu vai constatar que não dá para fazer a leitura, porque tu não consegue enxergar o monitor, a numeração ali. E o que que acontece? Tem uma oscilação muito grande de cobrança de fatura. Um mês eles me cobraram 150 e agora 400 reais, sendo que o consumo foi o mesmo. O senhor não foi reclamar? Nós estamos reclamando agora para o jornal e queremos reclamar também na CE. Mas tem que reclamar, senhor, porque nós já tivemos muitas reclamações do pessoal fechar a casa, passar um mês fora, e o preço vem do mesmo do mês passado. Alguém não está lendo, funcionário não está fazendo o trabalho que tem que fazer, o ACS simplesmente tirou o trabalho e está cobrando o que tem que cobrar, né? Eles estão chutando as leituras, aqui não dá nem para ler, pode ir ali agora que tu vai constatar. Não dá para te ver os números do relógio. Então é um absurdo o que eles estão fazendo com a gente, é casa de... É tudo consumidor. Todos consumidores. Tudo tem relógio. Todos tem relógio. Então tem que ter o trabalho de alguém fazer a fiscalização. No livro do PROCON o resto, o momento que você paga, que você paga uma nota, você paga a nota fiscal da CE. Então o momento que você paga, você tem seus direitos de reclamar. Nós vamos reclamar sim, tá bem? No livro do PROCON está isso. Quem deve para o senhor é eles. Sim. Até porque a gente tem esse direito, né? A gente paga, né? A gente consome... Pagou, tem a declaração que pagou, pode reclamar. E também tem, tipo assim, o prejuízo aqui, né? Da vizinha no caso, porque... Pois é, nós estávamos ali tentando falar com a vizinha, tudo parado. Como é que faz a situação dessa? Ela é ressarcida no poste que partiu, que não é culpa dela, né? A CE tem que pagar isso aí, senhor. Exatamente. É isso que a gente também quer saber, entendeu? Além do susto grande, também ficou prejuízo para alguns vizinhos. Eu não fiquei na minha casa. A companheira, será que mora por aí? Tá aí? A dona? Não tá. Ela saiu, não tá em casa? Não tem problema, a gente fala por ela. Não, mas ela tem que dar um pulinho no escritório da CEA Entramandaí, levar uma nota que está apagando luz e tudo certinho em nome dela, e reclamar para eles colocarem outro poste e outra instalação. Porque antes desses fios caírem, estava tudo funcionando. Estava tudo normal, estava tudo funcionando, normal. Reza no livro do Procon que ela tem seus direitos e eles têm que fazer a situação, tem que resolver o problema do sinistro. Ok, então. Pode levar. Uma boa tarde, né? Desculpa aí, mas foi preciso. Foi um desabafo. Né? Foi preciso, foi um desabafo porque esses postes têm anos, muitos anos, não só um pouco. Tá bom. Muito obrigada a vocês, tá? Obrigado. Descansou melhor. Uma boa tarde. Está mais descansada. Bem mais descansada e aliviada, né? Porque, na verdade, não é que seja uma solução, mas a gente desabafando... Encaminhamos a solução. Já ajuda, com certeza. E vocês chegaram junto com os postes, o que surpreendeu a gente muito, né? Tá bom. O pessoal ligou ligeiro, é do Dimensão Ligeira que eles vão chegar. Tá bom, a gente veio. Obrigado. Ok. Ali está o pessoal trabalhando. Deve levar algumas horas agora, no horário da tarde, para... para trocar o poste. Eles vieram com o caminhão MUC. São três postes para serem trocados. A situação aqui ficou precária, né, Alexandre? Tá. Aqui quebrou o poste, né? Quebrou o poste. Estava a situação até de sinistro aqui, né? Perigosa, né? Perigosa. Mas tu veste como está tendo reclamação referente à leitura? Muita gente reclamando sobre a leitura em todo o estado do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo, a gente não sabe. Inclusive tu, né? Sim, eu sou um que reclamo porque a minha casa praticamente está fechada, né? A nossa família trabalha, sai oito horas de casa, volta oito horas da noite, né? Três pessoas e praticamente não se usa luz, né? Fica ligado lá uma frigideira, né? O alarme, coisa assim. E o resto é normal. E aí vem uma conta de quinhentos, de seiscentos para pagar por mês. De onde é que vai se gastar isso? Uma casa fechada. A vizinha aqui do lado também disse que está reclamando que a luz de si mesmo é de quatrocentos. Enquanto que pagava cento e cinquenta. É, é muito fácil, né? O pessoal passar correndo e eles fazem... Mas será que estão passando? É, ou não, né? Fazem pela média, né? Não, nós vamos... Atenção aí, a reportagem do Dimensão vai na CE ver isso aí de perto. E nós vamos hoje. Vamos hoje. Vamos ver o que está acontecendo. Agora são vinte para as três. Nós já vamos sair agora, deslocar daqui para a CE, para ver o que está acontecendo no município de Tramanda aí. Tem muitas cidades reclamando. Mas vamos já já ver isso aí. Alguém por aí, Alexandre? Bastante gente aí acompanhada nessa live. Ana Claudete Carvalho de Humberto está conosco aí. Heloísa Sena, Vera Regina, Darlan Cardoso. O pessoal está ali se mexendo, acredito que... A dona Marta Honorato está dizendo que tem um pote na Avenida da Igreja, em direção à praia, que está encostado em outro. Essa aí tem que dar uma olhadinha lá, né? Antes que provoque um acidente. Provoque um acidente, é. Renata Alves, obrigado aí. Dias se verem. Felipe Formas tem. Todo mundo conosco. Ok, vamos lá então. Vamos partir para a CE pra ver o que está acontecendo sobre essa cobrança aí. Né, que estão colocando aí. Vamos dar uma olhada. Ok. Vamos fechar então essa edição aqui. Deixar o pessoal trabalhando aqui. Hoje eles colocam esse material no lugar. Né? E ver como é que fica. Então, portanto, está aí o Dimensão News, direto do bairro Litoral, em Tramandaí. José Bueno, boa tarde.